5. Annabelle, a boneca assombrada A antiga boneca havia sido comprado pela mãe para dar a sua filha dona, no ano de 1970. A boneca sempre foi colocada na cama da garota, em um pequeno apartamento que dividia com seu amigo Andy. Tempos mais tarde, ela começou a fazer coisas estranhas e assustadoras. A boneca aparentemente tinha a capacidade de se mover por conta própria, pois quando a menina voltava para casa, encontrava seu antigo presente em uma sala diferente de onde tinha deixado. Certo dia, ela chegou em casa e encontrou uma mensagem dizendo, ajude-nos. Mais tarde, sangue começou a aparecer na boca da boneca. A dona solicitou uma sessão espírita, onde foi relatado que o brinquedo se chamava Annabelle, uma garotinha de 7 anos que tinha sido encontrada morta no terreno de um apartamento. O espírito foi encarnado na boneca para que ela pudesse ter uma companhia. Em uma noite no seu quarto, Andy foi atacado por uma estranha força invisível que o deixou com 7 marcas de garra no peito. Com medo, os amigos solicitaram a presença de um investigador paranormal, e ele constatou que a boneca era um espírito demoníaco, que buscava um hospedeiro humano e caçava fraquezas emocionais em garotas. Os investigadores levaram a boneca do apartamento para um museu oculto, onde ela permanece presa. Segundo relatos, a boneca ainda se move ao redor dos lugares, e rosna para os visitantes. Os investigadores, vocês conhecem, é de Lorraine Warren.